A TV Folha do Centro tem a honra de estar aqui ao lado de Antônio Carlos, que está se comemorando seus 45 anos de programa. Eu comecei na Rádio Continental, tinha até um slogan, a Rádio Continental era uma rádio mais jornalística, não era tipo CBN, mas era quase isso, já era o princípio da CBN. Quer dizer, a CBN é o princípio da Rádio Continental. Então eu comecei lá, o Carlos Palu, era o grande repórter da época, me ajudou a entrar para o rádio. E eu... Se encontrou. Então me encontrei ali, né, e todo mundo dizia assim, olha aí, vocês, a turma da Tupi toda estava saindo da rádio para ir para a TV Tupi, na Urca, né, Ional Magalhães, Paulo Porto, né, todos saindo para ir para lá. Aí os caras, você está entrando no rádio na hora que o rádio está acabando. Olha, eu falei, mas agora que o rádio está acabando, eu estou chegando? Mas acabou, né. Só para você ter uma noção, quando eu estava na Rádio Globo, nós fazíamos nosso programa nacionalmente, né. Nós tínhamos, sei lá, 30 e tantas emissoras penduradas na gente, né, que retransmitiam o nosso programa. E agora nós estamos daqui. Nós não temos, oficialmente, não temos nenhuma emissora atrelada ao show do Antônio Ricardo, mas eu acredito que tenha muita gente aí que está aproveitando as matérias nossas, as informações nossas aí, né, para preencher as suas informações. Você vê que a internet é uma coisa fantástica, né. Hoje em dia, você vê o nosso presidente da República, faz a publicidade dele, fez a campanha dele toda através da internet, através das redes sociais. Eu tenho a impressão que a gente vai misturar o rádio com as redes sociais, já está sendo misturado, né. E cada dia mais o rádio vai ficar mais forte e as redes sociais também. Acho que é por aí. E você se dá bem com essa tecnologia toda? Mais ou menos. Não tem muita intimidade. E não acho muito simpático. Mas eu vou ter que me curvar diante dessa nova tecnologia, né. Sempre é uma evolução também misturar as coisas, né. E essa mesclagem já faz parte até do Brasil, que é esse país plural e de tanta coisa que se junta. Vai ser só mais um passo. É isso aí. Cacilda, gostei muito de você. Obrigada, eu também. Próximo carnaval, quero você na frente do bloco. Do show do Antônio Ricardo, nós temos um bloco carnavalesco, né. É uma beleza, né. A Isabelle Belita é a rainha do bloco. Ela vem na Fela Saliente, ela vem na frente fazendo aquelas coisas todas. E que vai sair agora em 2023. Se Deus quiser, porque há dois anos o bloco não sai, né. E o povo reclama. E eu reclamo também, porque aquilo traz uma alegria pra gente muito grande, né, Cacilda. E você está convidada pra sair de Baiana. Mas eu já aceitei, mas já estou aceitando. Está resolvido? Está resolvido. E está falando carnaval, quero você aqui. Eu não sei da qual local que a gente vai sair. Porque a gente saia da glória, né. Porque a gente, naquela época, nós trabalhávamos, no princípio do bloco, nós trabalhávamos na Rádio Globo, que era na glória. Depois viemos pra São Cristóvão. Daí, São Cristóvão era uma ladeira. As pessoas mais velhas naquela ladeira, ia ser um desastre, né. O que é ter velha com a perna quebrada? Ia ser um negócio de doido. Antônio Carlos, o que você gostaria de dizer pro pessoal da Folha do Centro, da TV Folha do Centro, pra que incentive todo mundo, nesse momento, que estamos voltando de uma pandemia, que está devagarzinho. Que recado você mandaria? Acreditar que tudo passa, né. E vai passar, essa pandemia vai passar. Porque a cidade ficou triste. A cidade ficou triste. Os boêmios estão ficando em casa. Ninguém fica mais nos bairros. Ninguém conversa mais. Entendeu? Está muito chato tudo. Muito chato. Então manda um recado pro povo levantar. Alegria, alegria. Essa pandemia vai embora. Show, coronavírus. Show. Isso. Está muito chato.